E aí pessoal, beleza? Fábio Chess de volta com o Guia de Covenants, certo? Faz tempo que eu não gravo o Guia de Covenants, estou devendo aí para vocês. Estou aqui em Harvest Valley, vim aqui da segunda bonfire e vou fazer o caminho até o altar para vocês saberem onde é, facilitar e que ele é meio escondido. Então saindo da bonfire à direita, passo aqui do lado desse buraco aqui da Poison, vai ter uns inimigos aqui que eu já matei, você mata, toma cuidado para não cair lá embaixo. Segue aqui pelo lado esquerdo, aqui dentro vai ter outro inimigo também, toma cuidado para matar ele. E seguindo aqui para a esquerda e direita, vai ter o altar dos Sanbros, certo? Os amigões lá do Sol, os caras da Covenant semelhante a do Soler, do Dark Souls 1, certo? Então o nome dessa Covenant aqui em português, para quem já está jogando aí com o jogo legendado é Herdeiros do Sol, beleza? Essa Covenant aqui é a Covenant do Jolly Cooperation, né? Tipo, essa Covenant aqui a galera vai te ajudar a passar dos chefes. Quem está nessa Covenant entra disposto a ajudar os outros players a matar os chefes, beleza? Vou entrar aqui na Covenant, vou entrar aqui na Covenant, vou aderir ao Pacto, beleza? Virei um Sanbro, entrei para a Crio do Jolly Cooperation aqui, ganhei um Anel, beleza? Esse Anel que você ganha quando entra nessa Covenant, ele chama Sunseal e ele aumenta a potência dos Milagres em 5%. Beleza? Então quando você entra nessa Covenant, você ganha esse Anelzinho aqui. Para subir de level nessa Covenant, você tem que ajudar outros players e cada ajuda bem sucedida, ou seja, cada vez que você se disponibilizar para ajudar um jogador e conseguir matar o chefe, conseguir cumprir o objetivo, você vai ganhar uma Sunlight Medal, certo? 10 Sunlight Medals, você sobe para o level 1 dessa Covenant e ganha um Sunlight Parma, que é um escudo. Com 20 Sunlight Medals, derrotando 20 chefes, cumprindo 20 objetivos, ganhando 20 Sunlight Medals, você volta aqui e troca por uma Sunsword, uma espada. E com 30, você vai para o level 3 e ganha o Sunlight Spear, que é um milagre. Beleza? Eu falei que troca, porque nessa Covenant aqui, para você subir de level, você tem que pegar as medalhinhas, ajoelhar aqui e oferecer a medalha, certo? Então, você oferece a medalha, se você oferecer 10, você ganha a Sunlight Parma, 20 ganha a Sunsword e 30 ganha a Sunlight Spear. Beleza? Bom, essa Covenant é simplesinha, né? É uma Covenant mais para quem quer ajudar a galera aí, não tem nenhum mistério. É isso aí. Então, se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, certo? Se inscreva no canal para receber as novidades. Acompanhe aí a Guia de Covenant, Guia de Iniciantes, a série da Helena, a Feiticeira Sensual, que agora está aí de bruxa, com esse vestidão. Fechou? Um abraço e fui!